Acompanha meu trabalho, você que acompanha meu trabalho, é emersonbrasamusic.com.br Segue aqui as cordas, né, 10 encordoamentos, corda Sol para o Grande José e também as quatro palhetas número 53, Dunlop, conforme pedido, beleza? Eu tô enviando pra você. E se tiver alguém desempregado na família, aproveita pra entrar na minha equipe, é emersonbrasacosmeticos.com.br Acesse aí que você vai receber na sua casa gratuitamente um kit com 10 perfumes e a venda desses perfumes você vai ter um lucro de 100%, rapaziada, é isso aí. Quer saber mais? Me chama no WhatsApp 11-9472-82488 Compartilha esse vídeo aí, você pode ajudar muita gente que tá desempregada, tá precisando de entrar num negócio novo aí, né? Tá precisando, às vezes até ganhar uma renda extra, mas trabalha, mas o dinheiro tá curtinho, quer ganhar uma renda extra, me chama aí, beleza? Tô no seu, aguardo aí, valeu, valeu!